E dentro desse contexto, existem essa questão da tentação. Como todo o nosso público é jovem, principalmente os jovens nos acompanham nas redes sociais. A igreja do Senhor também é uma igreja jovem. E eu acho que uma das suas maiores falas é sobre a luta do homem contra a tentação da carne, do pecado. Como vencer as tentações, seja ela sexual, seja ela pornográfica. Porque tudo envolve, primeiro, uma tentação até cair em pecado. Então, cara, Jesus só venceu a tentação porque ele era cheio de espírito. Se tu pegar o Evangelho de Lucas e tu pegar todas as textos que Lucas fala, cheio do espírito, tu vai ver que é uma gama de textos, Jesus é levado ao deserto pelo espírito, para ser tentado pelo diabo. Jesus, cheio do espírito, voltou da Galileia. Jesus, cheio do espírito, expulsava demônios. Jesus, cheio do espírito, né? O Driscoll tem um livro, Spirit Fighter Jesus, falando Jesus cheio do espírito. Aí tu chega em Atos, Lucas continua a narrativa dele, mostrando os mesmos Atos, agora através da igreja. Como que a igreja ficou de pé? Como que Cristo ficou de pé? Cristo só ficou de pé porque ele era cheio do espírito. Então, se Cristo, que é o Deus que se fez homem, só ficou de pé, sendo cheio do espírito, eu não posso ficar de pé sem o enchimento do espírito. Então, vamos tentar explicar. Beleza, a pergunta é então, como que eu me encho do espírito? Então, vamos ali para Efésios 5, 18. Não vos embriagueis com o vinho, que há contenda, em que há devassidão, mas enchei-vos o espírito. Tem até o pessoal que brinca assim, não, eu vou me embriagar com esse vinho aqui. Por quê? Não, porque aqui não tem escrito contenda. Foi boa isso aí. Não se embriague com o vinho, que tem contenda. Esse aqui não tem, então dá. Esse aqui só tem sangria. Tá, mas brincadeiras à parte. Então assim, não se embriague com o vinho, que é a contenda, que é a devassidão, mas deixe-se encher ou enche-se o espírito. A ideia, daí o apóstolo Paulo vai falar como que isso ocorre. Cantando, louvando, com salmos, cânticos espirituais, enfim. A ideia basicamente é o seguinte, assim. Como que eu me encho do espírito? Eu faço o espírito fluir sobre a minha vida? Não. O quadro que Paulo tá pintando aqui é basicamente o espírito como o vento. Então imagina o espírito, é o vento. Soprando o tempo todo, ele não para de soprar. O espírito não para de encher. Só que eu preciso estar disposto, assim, posto para que o espírito me encha. A ideia é o espírito soprando e eu tenho, digamos, um barco, a vela. Se eu não levantar a vela, esse vento de nada me adianta. Então, deixe-se encher no espírito. Abra as velas, levante as velas. E aproveite o que Deus tá fazendo já. Esteja prostrado, aproveitando aquilo que Deus já está fazendo. Se a posse... Eu vou usar aquela linguagem mais neopentecostal, né? Tome posse, se aproprie dessa vida eterna do que Deus já está fazendo. Então, o vento está soprando, eu levanto as minhas velas. Beleza. Como? O que é levantar de velas? É eu me expor aos meios de graça. Como diz lá um obreiro nosso, o Ismael, ele diz assim, meios de graça é um meio pelo qual Deus comunica a graça. Óbvio, né? Então, assim, o que é os meios de graça? Vamos lá. Oração. A Bíblia diz que Deus comunica a graça através da oração. Jejum. Não se fala mais em jejum. Ninguém mais jejua. Qual foi a última vez que a gente ouviu falar sobre jejum? É. Jejum. Jejum. Leitura da escritura. Leitura. Leitura. Estou falando assim, meditação na escritura. Solitude. Não é solidão. Não estou me isolando para fins egoístas. Provérbios diz que aquele que se isola busca seus próprios interesses. Não estou me isolando. Eu estou entrando em solitude. Estou me isolando dos homens para ficar junto de Deus por um período. O jejum, basicamente, é isso também. Ele é uma santificação negativa, quando eu digo não para coisas boas, para aprovar coisas maiores. Então, solitude também. Eu fico sozinho. Eu, a escritura, um violão, algum livro, para ter um encontro com Deus. A ideia aqui não é, em momento algum, um egoísmo. Então, eu vou vendo meios de graça. Hinos. O apóstolo Paulo fala. Nós somos cheios de Espírito Santo cantando. Cara, olha só. Eu tenho falado muito assim. Ninguém mais canta em casa, meu. Ninguém mais canta em casa. Cantar assim. Cantar. Vamos pegar um violão agora. E vamos começar a cantar. Jesus. Vamos começar a louvar aqui. Vamos cantar um louvor. Cultos domésticos. Então, a gente faz culto doméstico lá em casa todo dia. Então, assim, não se faz mais culto doméstico. Então, assim, vamos fazer um culto doméstico. Vamos cantar. Vamos louvar o Senhor. Vamos ler a palavra junto. Vamos botar a criança ali junto com a gente. Entendeu? Então, assim, não tem. Então, assim, aí nós vamos nos enfraquecendo do Espírito. Nos enfraquecendo do Espírito. E daí nós não somos cheios do Espírito. E vamos cedendo as tentações à carne. Jesus só venceu porque ele constantemente se enchia do Espírito. Sim. Ele se enchia do Espírito Santo. Então, a gente só vence a tentação se formos cheios do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Nós precisamos de um enchimento do Espírito Santo. Então, essa geração... Nós somos de uma geração que tem muito tempo de tela, de celular, de televisão, de YouTube, de podcast. Entretenimento. Entretenimento. Mas, assim, a gente não tem... Vou dar um exemplo pra ti. A gente... Nós tivemos um período de oração hoje. Cara, curto. Matou. Não ia morrer. Foi bom. Foi bom pra mim te ouvir orar. Sim. Então, assim, veja. Vê orar com o irmão teu. Ouvir ele orando. Ouvir ele orando por ti. É encorajador. Uma oração de alguém é uma ministração de Deus. Exatamente. Exatamente. Então, cara, o cara tá orando por ti. A pessoa tá orando por ti. É... É... Pô, cara. Isso é fortalecedor. Sim. Tu imagina agora. Vou dar um exemplo assim. Imagina agora alguém que tá sendo aqui vendo o podcast, ou que vai ver depois, sendo tentado em alguma tentação, em algum pecado, ou está passando por uma aprovação muito grande. Se agora, nesse momento, tu ouvisse Jesus orando por ti, tu ia te animar? Eu acho que sim, né? Sim, claro. Então, Jesus... A Bíblia diz em Hebreus que ele tá intercedendo por nós. Ele está orando por nós. Então, assim, o mais próximo que eu posso chegar disso é quando eu ouço um irmão orar por mim, ó. Então, assim, nós não temos mais amizades de oração. Eu não tô falando agora que você é um chatão agora. Tu vai chegar na minha casa e fala, eu vou botar tudo de joelho e três horas orar comigo. Não é isso que eu tô falando, cara. Mas eu posso chegar, reunir, às vezes eu reúno os homens na minha casa lá, os caras chegam lá em casa lá, a gente ri, a gente conta piada, né? A gente... Enfim. Só que a gente... Cara, vamos tirar um tempo de oração. Que nem a gente fez ali. Cara, eu falo pros gurias, eu gosto de organizar a oração, né? Então, assim, vamos fazer o seguinte. Cada um... Eu boto uns louvores. Cada um ora uma música. Quando terminar a música, tu cala a boca e o outro levanta a voz pra orar. E a gente ora, cara. Depois a gente se abraça, a gente é cheio de Deus, a gente fica alegre. Eu gosto... Às vezes os caras estão na minha casa, eu pego um comentário bíblico do Matthew Henry e eu amo provérbios. Então, eu pego, vou lendo os versículos e eu peço, meu, lê pra mim um comentário aí. Não tô falando que eu faço o tempo todo, a minha amizade é chatona, eu sou tipo o Ned Flanders, do Simpsons lá, que fica falando o versículo bíblico o tempo todo. Não é isso. Mas a nossa amizade tem que ter o tempo da zoeira, o tempo do churrasco, o tempo da brincadeira. Mas ela tem que ter o tempo da devoção. O tempo da santificação. Exato, e não é uma coisa que vai ser o dia todo, o tempo todo. Mas cara, olha só, olha que dia agradável que a gente passou. A gente conversou, tudo, tudo, cara. Assim, a vida de um cristão, ela tem que ser assim. Como que os nossos jovens vão pegar e vão permanecer puro? Ouça bem, você diz, observando a segunda palavra. Mas como que a gente faz isso, cara? Os caras não tem nunca esse período. Agora, é interessante porque se eu ando com pessoas carnais, eu só vou ser carnal. Exatamente. Se eu ando com pessoas que só tem conversas imorais, a minha tendência é ser imoral. Exatamente. Então, essa sua colocação aí de se rodear de pessoas também, que tem momentos como seres humanos, mas tem momentos devocionais, isso vai trazer um equilíbrio pra minha vida e vai me ajudar a vencer as tentações da vida. Agora, eu sou tentado constantemente. Aí, agora, a minha conversa com os meus amigos é só sobre o pecado, isso vai aguçar ainda mais o velho homem que é em mim. Exatamente. Então, assim, cara, eu me lembro de, às vezes, no início da minha fé, eu ligava pro meu pai na fé, cara. Ligava pra ele, assim. E ele atendia o telefone. Alô. Ele tem um vozeirão, assim, né? Alô. E ele dizia, e aí, Daniel? É o Jack? Não sei o quê. E só ouvir a voz dele, eu já me dava uma alegria, assim. Que é o espírito testificando, sabe? Aí ele me dava um conselho, dois, três, por telefone ali. E, cara, eu tive vezes só de ouvir a voz dele, eu era cheio de espírito santo. Então, assim, cara, como que nós vamos pegar e vamos vencer, cara? Cara, com os meios de graça. A comunhão é um dos meios de graça.